Companhia Atosida Ruanulo Nebe tá casirando a atividade de negócio ne, composto-se estrangeiro Ruanulo no Timor ou Atosida. Mas que o governo no companhia investidor sira esforço ou de rassoura a situação política no Covid-19, mas bem companhia balon sente toda, também a situação refere e impede a atividade de negócio barra ou de obriga o investidor balon, tem que lulumbite no rapar trabalhador. Ministro coordenador Assunto Econômico explica se decisão nebe naimba companhia sira-foti, belamos reserva sira na capital balon. Nune banheira situação lá o normal, companhia sira beléhala ou fale a atividade de negócio. Companhia Atosida Ruanulo, Ruanulo, se estrangeiro, Atosida Itania, nem numerida e tá triste, mas bem atodiancata, nem esforço e tá ralona, sira-mos ralona ser nem esforço, mas sira quando ela bele, tanto companhia ali, sira a tabela retendo lucro. Se sira ela consegue sobreviver, sira lá com bebe, dá-la um dia que viveu, mas sira ataca, a tabela sira reserva ser na capital balon, quando a situação um dia se revela, reinicia o falo, o falo, ser negociado, também ser na capital, sira. Conhava companhia estrangeiro, Hineken Taka, Joaquim Amaral Hatete, nem a política global Hineken Nian, inclui Hineken e a Timor-Leste. Hineken global se aplica o outro, inclui Demor-Leste. Trabalhador, sanulure simbalo nebe, companhia Hineken despede ne, balon ha caractunni descansa, rodissimo compensação, no balon reduz horário serviço, nunelalá con serviço. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Gemen. Almeida dos Santos, Almeida dos Santos, Gemen. Almeida dos Santos, Gemen. Almeida dos Santos, Almeida dos Santos,